E o Clique Noite, hoje mais uma edição do Conexão Cis, a gente acompanha uma palestra muito importante do IPC, estou com a Sucena Caliço Bonanato, presidente do Instituto Pró-Cidadania e Desenvolvimento para Pessoas Especiais, e o Everson Doutor, presidente da Associação Comercial Industrial aqui de Santo André. Hoje a palestra sobre inclusão de pessoas com deficiência, a palestra muito importante, a gente conversava aqui nos bastidores sobre o assunto, cota, não cota, cumpre, não cumpre, o dever de cidadania de todo mundo, independente de cota, então, uma palestra que hoje com certeza vai trazer muitas informações para todo mundo. Bom dia, Sucena, bom dia, Everson, falar um pouquinho sobre esse assunto, Sucena, a importância da inclusão de pessoas com deficiências especiais. Então, bom, eu falar disso, tem 23 anos que a gente faz esse trabalho de inclusão, então é um trabalho de paixão, realmente, e, assim, todo mundo tem que entender e acordar que em algum momento da nossa vida nós também seremos deficientes. Nem que seja quando a gente ficar velhinho, você começa a não enxergar, ter problema para andar, né, você tem problema para ouvir, assim, se hoje a gente não faz para as pessoas com deficiência que estão aí, que precisam ser incluídas na sociedade, no mercado de trabalho, amanhã alguém vai estar fazendo pela gente. Então, está na hora da gente começar a se mexer e cada um fazer a sua parte. Hoje, na verdade, é uma palestra de conscientização, né, Sucena? Traz a informação. Começa por aí, independente de qual. Olha, você falou tudo. Na realidade, se a pessoa não tem informação, informação de boa qualidade, se ela não se conscientiza, não adianta que você não vai fazer a inclusão. Todo mundo fala muito para mim de acessibilidade. Ah, mas a rua, calçado, ônibus, falam para mim a maior barreira é a acessibilidade do coração. Quando você se conscientiza, as outras todas você derruba, mas primeiro você tem que entender e aceitar. Parabéns pela Cisa, pela Cisa, pela consciência de discutir um assunto desse tão importante. Já vi que tem representantes do Diário do Grande ABC também, já que assisti na palestra, também importante para a própria empresa, parabéns. Não, é extremamente importante. Esse assunto é muito importante. Independente de ser lei, né, que você tem uma obrigação aí, tudo mais. Gente como empresa, falando um pouco como representante do Diário do Grande ABC. Há muito mais de 20 anos a gente já utiliza a prestação de serviços do pessoal com deficiência, a gente já sempre vê a importância disso, independente da lei. São pessoas que têm capacidade, fazem um trabalho, muitas vezes até melhor do que outras pessoas, se dedicam muito mais, são aplicados. Quer dizer, a gente tem que ter essa preocupação, tem que saber as coisas e quando você tem um instituto, algum grupo de pessoas que podem nos ajudar a escolher melhor e treinar esse pessoal, mostrar que cada pessoa tem uma deficiência que serve para determinado tipo de trabalho, é fantástico, é excelente. Foi isso que quando a gente conversou a primeira vez, falaram, não, temos que trazer o pessoal aqui, falar com os empresários que estiveram aqui, estão aqui no evento hoje e que também vocês estão assistindo, é a importância disso, é a importância que um instituto desse pode ajudar e facilitar muito o nosso trabalho como empresário. Hoje o pessoal contrata por dó ou contrata por consciência, por necessidade, qual o perfil hoje da contratação? Por dó não, mas contrata por consciência e contrata porque é lei, sou obrigado. Tudo começa realmente com obrigação, não adianta tampar o sol com a peneira e falar contrato porque acredito, o começo é porque eu sou obrigado, porque tem cota, porque tem multa. A cota qual é hoje? Ela vai de 2% a 5% dependendo do número de empregados que a empresa tem. Mas depois disso, quando você começa a conviver, foi o que ele disse, na realidade sim, você começa a ver que eles são tão competentes quanto ou mais, eles vestem a camisa da empresa, eles são extremamente comprometidos e aí deixa de ser cota. E aí passa realmente a contratar um profissional, eu estou contratando produtividade, competência como eu faria com qualquer outro. As empresas que queiram um profissional, justamente não estão dentro das cotas, eles procuram vocês, como é feito esse contato para adquirir um profissional? Bom, é através do telefone ou do site, o nosso telefone é 11-3277-0337 ou pelo site www.institutoprocidadania.org.br. E aí a gente sempre tem alguém que vai, tanto pessoas com deficiência, como empresários, a gente sempre tem equipe para dar toda a assistência e toda a orientação necessária. Quem quiser também procurar a CISA, com certeza, a CISA passará os contatos, todos, a gente tem um trabalho sério também que desenvolveu pela própria VAP, que também é um outro instituto muito sério, então hoje esse trabalho de conscientização e de apoio é muito importante, mesmo porque todos nós precisamos sobreviver, todos nós temos um sistema de vida ativo, útil, ativo, útil, então está aqui hoje em conexão à CISA, associando o Emerson, discutindo um pouco esse assunto sobre a contratação de pessoas especiais para o mercado de trabalho, muito, muito importante. Parabéns, Emerson. Senna, parabéns, ótima palestra, obrigado. E os contatos... Sem dúvida, mais gente vai trabalhando. O que é bom para todo mundo, né? Mais gente trabalhando e ganhando dinheiro, é excelente. Parabéns, obrigado. Meu Clique Noite é mais uma edição do Conexão à CISA. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.